O grupo A e o Fluminense mantém a liderança do grupo B. Confira os gols. Ontem, Corinthians e Bragantino jogaram no... O brasileiro viram Paysandu e Flamengo em Belém. Liderado por Romário, o ataque dos sonhos passa em branco. E o Paysandu então faz o Flamengo viver mais um pesadelo. Nuno abre o placar. E num chute de curva, no ângulo, Daniel faz o segundo. Golaço! Paysandu 2, Flamengo 0. Hoje teve Palmeiras e Botafogo em Presidente Prudente. Miller toca de cabeça e o endiabrado Edilson marca com muita categoria. 1 a 0 Palmeiras. O artilheiro Túlio decepciona e perde duas chances incríveis de empatar a partida. O Botafogo só empata no segundo tempo. Jogada de Beto, cabeçada de Sérgio Manuel. E o Palmeiras chega à vitória. Mancuso desvia o cruzamento e Miller decide a partida. Palmeiras, novo líder do grupo A2, Botafogo 1. Em Porto Alegre Internacional e Santos, Leandro recebe de Valber, mata no peito e faz Inter 1 a 0. O Santos chega ao empate. Marquinhos cruza, da direita, Giovani ganha de Argel e marca, 1 a 1. Agora Ronaldo cruza para trás e Caico faz 2 a 1 para o time gaúcho. Ainda no primeiro tempo, Mazinho Loiola cruza e Leandro de novo marca de cabeça. Inter 3 a 1. No segundo, o Inter amplia. Mazinho Loiola centra e o centroavante Leandro faz o terceiro dele, o quarto do Internacional. No final, o árbitro marca pênalti de Argel em Robert. Giovani bate e diminui. 44 mil pessoas viram o Internacional 4, Santos 2. No Morumbi, São Paulo e União São João. Caio aproveita o rebote para fazer São Paulo 1 a 0. Ainda no primeiro tempo, mais um de Caio. Jogada de Juninho, Caio passa pelo zagueiro, passa também pelo goleiro. E define a primeira vitória do tricolor no campeonato com um golaço. São Paulo 2, União São João 0. Goiás e Bahia em Goiânia. Edson Pezinho leva no fundo e cruza. A bola desvia no zagueiro e sobra para Sandoval. Goiás, 1 a 0. João Paulo centra para a cabeçada de Sandoval. O segundo gol dele. Goiás 2, Bahia 0. Em Salvador, vitória e Grêmio. A do Wilson recebe na área e marca. Vitória 1, Grêmio 0. Logo depois, Zé Elias faz a jogada. Dão chuta para o gol. A bola desvia em Cristiano e entra. Vitória 2, Grêmio 0. O campeão da Libertadores continua sem vencer no campeonato. No Rio, Vasco e Fluminense. No início, Wellerson salva o Flu. Muita reclamação na cabeçada de Alex. Os jogadores do Vasco queriam gol. E o lance mais polêmico da partida. Chute de Valdeir que o zagueiro Pimentel tira de dentro do gol. Confira pela câmera de baixo que a bola entrou. Mas o árbitro Carlos Elias Pimentel não deu o gol. Com isso, Vasco e Fluminense ficaram no 0 a 0. Daqui a...